Dois sentidos, ambos iguais, inversos, verticais O teu sorriso sobressinto, um sofrimento mais Nas asas fechadas, desce quem subiu Buscar a terra, ter falhar o sangue Nos sorrisos indecisos, no outro sonho nasceu Nas asas fechadas, sonho, desespero Ponto final, o ascensão sem par De cantigas e saudades Vive esta linda Lisboa Faz loucuras e maldades Mas no fundo, pura e boa, nas suas levidades Faz loucuras e maldades Mas no fundo, pura e boa, nas suas levidades Quando se gosta de alguém, sente-se dentro da gente Nem não percebi bem, há um certo, o que é que se sente? Nem não percebi bem, há um certo, o que é que se sente? Quando alguém gosta de alguém, é de nós que não gostamos Quando alguém gosta de alguém, é de nós que não gostamos Quando alguém gosta de alguém, é de nós que não gostamos Como se fora de cera, me se quebrava e desfazera Ai, for esta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? Ai, for esta primavera Ai, for esta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia? Quem me dera, quem me diga Ainda a paz, de camisola verde, negra me deixa o vento, põe-me a maruxa ao lado. Negra me deixa o vento, põe-me a maruxa ao lado. Ainda a paz, de camisola verde, negra me deixa o vento, põe-me a maruxa ao lado. Alcançar o que deseja, seja qual for a missão, se não tiver, não deforma ao seu valor. Uma promessa de amor, que alimenta uma ilusão. Uma mulher é como uma guitarra, não é qualquer que a abraça e a faz vibrar. Mas quem soube da forma como a dá, prende a alma nas mãos que a sabe tocar. Por tal razão, se engana facilmente, o coração que queria ser feliz. E tal triste, que busca um confidente, nas mãos de quem não sente, o pranto que ela diz. Não há ninguém, que não peça à própria vida, a felicidade me seda, de quem um dia nasceu. E assim, não olho para outros lados, e quero um todo olhos fechados, para olhar para o presente. E assim, não olho para outros lados, e quero um todo olhos fechados, para olhar para o presente. E assim, não se engana facilmente, em paz com as coisas. E assim, não olho para outros lados, mas se vejo também o roby-canso que é um horizonte. Se o meu sangue não me engana, me a vemos de ir a Viana. Na moraria, apita um barco no tejo, na rua passa um filho, em cada boca há um beijo, no ego, na moraria, tudo é fado, tudo é vida. Tudo é amor sem morir, dor, sentimento na briga, tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e morte, é noite na moraria. Quando Lisboa a noite é assim, como um fileiro sem vas, A alfama toda parece, uma casa sem janelas, é onde o povo refece. Amém. 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 Amém.